Música Alberto, agora eu me encontro aqui na praça do bairro Nova Jerusalém Isso mesmo, a praça encontra-se abandonada Muitos problemas registrados somente durante 3 anos da administração atual Um descaso total para com os moradores aqui do bairro Nova Jerusalém Logo no início da praça, nós se deparamos com essa quantidade de lixo Olha como é que o prefeito trata o povo aqui do bairro Nova Jerusalém A praça que era para ser o cartão postal aqui do bairro Encontra-se assim Aos arredores da escola aqui Olha só a quantidade de mato Nós vamos mostrar a situação Mais para cá Vandinho Mostrar a situação aqui da praça do bairro Nova Jerusalém É um descaso, é falta de compromisso, falta de trabalho do prefeito aqui da cidade Para com os moradores aqui do bairro Codó irá completar 128 anos de emancipação política E a situação dos bairros é de completo abandono Olha só esse banco aqui Que foi deixado aqui na praça Para que as pessoas que viessem aqui pudessem sentar na praça Utilizar o banco Conversar Mas olha só Como é que pode sentar no lugar desse? Nós vamos mostrar mais para cá Para você ver a situação Olha outro local ali Outro banco ali Próximo à escola também Cheia de mato Cheia de mato É um descaso do prefeito Zé Francisco Para com a população aqui do bairro Nova Jerusalém Olha só esse outro local aqui Esse outro banco aqui da praça Nessa situação As luminárias Se você observar Mostra aqui Vandinho A situação da luminária Olha só a situação E aqui se estende Nós vamos agora Aqui na praça Aqui do bairro Mostrar uma quadra Que caiu No ano De 2022 Completou-se seus dois anos Da quadra caída Caiu devido a um temporal Isso no início do ano De 2022 A quadra caiu E está Na mesma situação Ou seja O prefeito não está nem um pouco Preocupado Com os jovens Que poderiam estar nessa quadra Polesportiva Utilizando ela Para a prática De seus esportes Ou seja O prefeito Abandonou Verdadeiramente O bairro Nova Jerusalém É um descaso Total Para com os moradores Aqui desse bairro É com as imagens De Ivan de Neto Marcos Oliveira De volta aos estúdios O bairro Nova Jerusalém É um descaso Que poderiam estar nessa quadra Para a prática Ou seja O bairro Nova Jerusalém É um descaso O bairro Nova Jerusalém É um descaso É um descaso O bairro Nova Jerusalém O bairro Nova Jerusalém É um descaso O bairro Nova Jerusalém O bairro Nova Jerusalém